Música 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 É, Toboco, o jogo começa E os times já começam a dirigir Para as rotas. Tem a aproximação do Lep Que já chegou no teleporte. O Maokai vai descendo A pé porque o Ausch não tem o seu TP Com isso, o Kaique, nossa, leva uma lança Na cara. O dragão ainda está vivo Fora do seu covil. Tá bravo, olha o dragão Ninguém fez ele ainda. O time da CNB Volta a bater. Fica para a CNB Vou focar agora o Dens. Levou todo o Controle de grupo possível. Foi! Fast Blood para a CNB. Fica nas mãos O Napol. O Lep ainda vai pra cima Saque e pegada. Consegue o abate O ultimate do Ausch é sensacional Pegou os três jogadores. Eles acabaram se Reposicionando. Não levaram a tordoar Com isso a CNB. Leva o primeiro dragão do jogo Consegue dois abates Olha só o Dança Olha só agora o dois pontos desse complicado E foi abatido pelo Kaleck 3 a 0 CNB. De goleira ainda Tenta causar dano em cima do Ausch. Kaleck tem pouca Mana, mas vai virando ali o seu ataque Básico em cima do de goleira Tem os minus agora. Tem a aproximação do Napol Bolsa já foi utilizada. Será que é dive em cima do de goleira? É sim. Tem o ultimate agora Também do Ausch. Electrocrate fica com o abate CNB 4 a 0 Domina a partida. Muito bem O time da CNB. Vou colocar a sentinela Controlar a visão. Esfera espelha foi utilizada O Ausch é top flash. É o ultimate em cima do Dança O Napol daqui. Nossa Que jogada sensacional Ainda tem o Electrocrate eliminando o Aereo Fica pro Kaleck. É 6 a 0 O CNB. Os bloomers Fiz uma loucura, Pepo Agora só. Trefort do Maokai Ele vai se aproximar. Chegou por trás da luta De goleira já é lutado. Passo efeito colateral Aproximação em cima do de goleira Do Ausch. Consegue o primeiro abate Killing spree para o Kaleck. A luta continua O Lepp vai tentar matar o Kaleck Ele não consegue. A proteção É sensacional. 8 a 1 CNB. Kaleck 3 a 0 4. O time da CNB vai lutando Muito bem, Pepo Música E olha o Lepp agora. Exatamente Já tem ultimate. Tanto do Napol quanto do Ausch Ele tenta sair, mas é muito complicado Multicotor de grupo. Vai ser focado lá também pelo Maokai Aproximação da Electrocrate Consegue o abate do time da CNB O Ausch vai sair vivo. Tinha ainda o último tiro Mas não tinha mais o alcance. O Dança é pra cima Mas é tarde demais, Pepo 9 a 1 pra equipe da CNB Super Mega Bissom da morte é parado pelo Ausch Com isso ajuda o companheiro Aus a sobreviver Olha só, certo crítico em área. Vai agora pra cima o Dança Nossa Senhora Ele é totalmente embursado, Pepo 10 a 1 CNB Música 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 E olha, como a gente falou já Música 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 Está enfurecido Leva bastante dano do Zeroth Mas não o suficiente pra ser morto E com isso, vão ficar ainda com o roubo do azul Lá na roda superior E bora que bora O inibidor volta a ser focado aqui Vai cair pela segunda vez na partida Até o Walsh que deu ali, último ataque Lá na roda superior o Walsh vai focando no inibidor Ele tem os minions com o buff do Barão colaborando A aproximação do Lep agora Até utilizou a handwins É a perseguição em cima do Walsh Mas ele está muito tanque O Lep se vai levando muito dano Cai a torre agora do meio O inibidor pode ser levado também O Lep sofre dano dos minions O time da CNB vai conseguir levar os 3 inibidores da partida E olha Pepo, dá pra partir com o GG Mas o Lep teve que recuar Pode ter ultimate em cima dele Inclusive pra tentar virar e tirar esse anjo guardião Passa efeito colateral do Kaleck O Lep virou um pouco Perde o anjo guardião Electroker já gastou ultimate O Lep vai virar um pouco agora novamente Porque voltou do anjo guardião Reabatido dos jogadores da CNB Põe uma boa Neutralizada inclusive A Kaboord tenta desesperadamente segurar a partida A torre de Nexus só tem uma Ela vai sendo focada Tanto pelos minions quanto pela própria CNB Fora pra cima A próxima de goleira A aproximação do Electroker O Deus consegue o abate em cima do Kaleck Pode se complicar ainda Talvez o jogo não acabe agora Tenta ali o máximo possível Segurar o time da Kaboord O Osh não tem mais mana pra nada Fica aqui o Electroker E também o Osh batendo na torre do Nexus Só soprou agora o Nexus O Osh ainda tá aqui Não voltou pra base não O Nexus vai sendo focado Tem super minions também Pode ser o GG O Osh tá ali É o último Samurai vivo Nesse sentido de vida E sobrevive Ganha CNB GG Perfeito, Pepo Início de jogo Último de hoje Já tá descendo o Kaleck O Osh na pão Agora vai virando o palco do Tinoz A marca fatal é utilizada Ele tenta ganhar tempo Passa a maré violenta O Dança tá ali O Dragunha tá sendo feito De não levar muito controle de grupo First Blunt para a CNB A equipe da Kaboord Agora precisa recuar desse Dragão Ficou muito complicado O Tinoz já perdeu muita vida Talvez ele ainda tente roubar Mas é difícil O Osh vai usando seu teleporte O Lep já chegou Dragão sendo feito rápido A CNB quer empatar no objetivo Olha agora o Spurgo do Kaleck Pra afastar o time da Kaboord E tá ali Foi na conta É da CNB Os ultimate O Kaleck tá voltando Põe o desclamação na cabeça dele Boleadeiras pegou É da emissão do Kaleck Ele causa muito dano no Dança Quase cons... Nossa Olha a vida do Dança Então é um objetivo grande Vai ter iniciação agora O Dança virou um voto Nossa Senhora Levou todo o controle de grupo possível E com isso a Bat fica pra CNB Empurrar tanto sabendo que pode ser pego pelo Zed E o ElectroCred foi pego O ElectroCred foi pego Tem agora o ultimate da Morgana Utilizou o Zonas no momento certo Também tem o zona do Lep Aliás do Lep Perdão Enquanto isso continua a luta O Osh tá aqui agora Usando o seu ultimate Tenta resistir o máximo possível Olha o Dança chegando invisível Já foi pintu a sentinela Olha o Tinoz Nossa Senhora Desapareceu Mas ainda assim conseguiu matar o ElectroCred Junta aqui no meio Tem o ultimate Começando o Kalex Passa a maré violenta Pode acabar sendo a Batida do Tinoz Kalex ficou com a Bat Teleporta o Lep Vamos ver se ele vai descer de fato Tá ali Já usa o ultimate O Lep também tá aqui junto O Lep vai talvez ser a Batida Porque ficou sozinho É sério Utilizou o seu escudo negro Mas não é o suficiente Sexto a Batida A partida da CNB E vai novamente Criando vantagem Pra levar a série pra casa O Lep vai tentando também Fazer alguma coisa Mas tá complicado Foi parado Tem o ultimate em cima do Tinoz Ele já tá exaustado Tenta sair Mas é muito difícil Olha esse encanto do ElectroCred Parou A tentativa de fuga do Tinoz Com isso são dois abates Olha o Tinoz Tá chegando Será que vai tentar uma marca fatal? É difícil Ele virou o foco já agora do Kalex Ele tentou se reposicionar na sua sombra Será que o time da CNB Ou vai pro varão Ou vai pra segunda torre do meio Parece que o objetivo é a segunda torre do meio Então pouco Quando é que você vê um AD Carry Indo pra cima de um Zed? Errado O Life Realmente Isso prova o quão confiante o Kalex tá Olha só agora O Kalex pode se complicar Ligação César e do Ross Então pode ser ainda assim um abate Ele virou foco O Life já usou ultimate Nossa Virou tudo isso Mas ele foi abatido O Tinoz agora também se complica O Kalex tá causando muito dano ElectroCred continuando pra cima Com seu encanto Table kill do ElectroCred O time da CNB já pingou A torre de Nexus no meio Tem buff de inibidor Após o Tinoz parece que faz uso aí Olha só agora O Tinoz foi focado Foi burstado Relativamente burstado Vai E acabou sendo abatido ElectroCred continuando pra cima Agora sim podem focar o inibidor Não sei não Se não querem partir já pro GG Porque tem isso Premisa na base O Life já é abatido O time da CNB Com o buff do varão Com os minions fortificados Já vai focando a primeira torre do Nexus Pode fechar a série agora Vai garantir os 3 pontos Segunda torre do Nexus Vai sendo focada Tinoz é pra cima Vai no desespero Ele ainda faz alguma coisa É abatido Pelo Lucian do Kalec 5 barra 1 O Nexus é focado E é GG Vitória da CNB Os dois jogos podem ser resumidos Pela nossa estratégia De tentar anular os midlaners do Tinoz Ao mesmo tempo que a gente consegue Um desses picks pra gente Então a gente queria picks Como Alessandra, Ari LeBlanc a gente não queria tanto Porque a estratégia não ia dar muito certo pra gente Então a gente acabou banindo nos jogos Mas o geral da composição era isso Era anular os picks do Tinoz E ter um pick dele pra gente Porque a minha team propunha dele Condiz bastante uma com a outra A gente prefere bastante os assassinos Então foi isso que aconteceu durante o jogo E fazendo isso eles também queriam esses picks Então forçou eles a pegar coisas Que eles não estão muito acostumados O Zerath, a Midali O segundo jogo eles pegaram o Zer Que eles não estão treinando muito Então isso forçou uma execução Um pouco incoordenante por parte deles O que acabou acarretando nossa vitória O que realmente atrapalhou aquele jogo É que eles estavam tão desconfortáveis Com a composição deles Que eles não quiseram nem forçar O jogo deles E isso aconteceu que a gente pegou Um dragão, dois dragões, três dragões E eles foram só deixando Até o ponto que a gente conseguiu O Barão e o Quinto Dragão E foi assim que a gente conseguiu Daí forçar o jogo Que eles estavam tentando Estalar ali embaixo das torres Com essa vitória Nós estamos muito confiantes Nessa etapa do CBLOL A gente ficou em terceiro lugar Com a vitória contra a CBLOL E isso deixou a gente em terceiro lugar E com isso a gente também consegue A possibilidade de manter isso No próximo confronto contra a PEN E possivelmente Entrar em terceiro lugar Para a fase minotória do CBLOL Eu queria agradecer a todo mundo Que torce pelo nosso time Eu sei que é bem difícil Colocar confiança no time Com jogadores de relações como o nosso Mas é visível O quanto a gente está melhorando Nos últimos tempos Especialmente com a entrada do jogo para o Vick E eu acredito sim Na possibilidade de a gente poder ir para o Mundial